Tem muita empresa que chega, ah, eu preciso levantar a caixa. Aí o que ela faz? Faz uma promoção. Faz um Black Friday em setembro. Ah, cara, tipo, corta pela metade o preço. O patrão ficou louco, 50% de desconto em todos os produtos da nossa loja. Isso é um crime, você tá destruindo a tua margem, acabando com ela. Você tá se financiando no bolso do cliente, daqui a dois meses vai faltar dinheiro pra você ter giro. Porque você vai precisar comprar produto de novo, você não vai ter dinheiro, você vai ter pago salário, custo fixo. Aí você faz o quê? Que nem aqueles dois empresários que se encontram, um pergunta, e aí, cara, como é que teu negócio tá vendendo muito? Eu falo, nossa, tá vendendo demais, porque eu já vendi meu carro, minha casa, meu cachorro. Cara, você vai precisar o quê? Ficar pegando dinheiro do banco, vendendo carro, porque você perdeu o giro. Você não tem mais capital de giro. Não tem, acabou. Você queimou o teu estoque, vendeu pra qualquer coisa, pra pagar a conta, pra pagar boleto. Não foi pra investir, foi pra pagar boleto. Então, a melhor maneira, se você tá precisando de dinheiro, a melhor maneira de você levantar dinheiro é vender tiquete alto pros clientes que você já tem, que lá na matriz RFV são os seus clientes campeões. Se você tiver isso em mente, você nunca vai passar necessidade, a não ser que você não faça esse controle ou não tenha cliente ainda, aí não tem o que fazer. Ou não tem o controle dos clientes, né? Tem empresa que não tem o controle dos clientes. Ah, claro, mas eu sou um varejo, eu não consigo pegar o contato dos meus clientes. Então, o pão de açúcar é varejo também. Mas o pão de açúcar tem o cartão mais. Não é verdade? Cartão mais, né? É no cartão mais que ele não só pega os teus dados, como pega os teus hábitos de compra. E melhora o mix da loja. Ele não precisa de todo mundo. Só um percentual, ele já consegue descobrir qual é o melhor mix pra loja. O que que faltou, o que que tá acabando rápido demais. Hábitos de compra, pra cada região. Você precisa de um cartão mais. Você precisa dar um incentivo muito bom pro cliente te dar os dados dele. O WhatsApp dele. E geralmente esse incentivo é o quê? Uma coisa gratuita. Dá alguma coisa de graça. O cara passa no caixa. Você fala, cara, você quer ganhar o nosso XYZ? Quero. Ah, legal, então. Passa o WhatsApp que eu vou passar pra você o link. Ah, tá bom. Meu WhatsApp é esse aqui. Acabou. Cadastro o WhatsApp com o nome do cliente. Pronto. E se você pegar o CPF dele, cara, qual é o teu CPF, por favor? Ah, 0, 6, 2, né? Beleza, maravilha. Você quer ganhar um produto tal? Quero. Cadastro o único. CPF. O WhatsApp do cara. Compra dele. Fim. Acabou. Quando o cara deu o CPF de novo, você nem precisa dar o brinde. Por quê? Porque ele tá cadastrado já. E uma vez que ele tá cadastrado, você já começa a colocar as compras que ele fez naquele CPF, sendo que você tem o contato dele. E através do WhatsApp é que você faz o comercial 2 começar a funcionar. Você não precisa ir na casa do cara. Cara, é só você mandar a mensagem do WhatsApp pra ele. Ele lê a mensagem. Só que não é aquela mensagem, lista de transmissão, veja só a nossa nova coleção, 40 fotos. Não é essa a mensagem. A mensagem é um Mac. O que é Mac mesmo? O que é Mac mesmo? Motivo pra abrir conversa. Qual é o motivo pra abrir conversa que você tem? Eu tenho uma lista de motivos pra abrir conversa. Por exemplo, lembrei de você. Olha que bonitinho. Fofo. Lembrei de você. O que eu faço? Eu vou, eu pego o segmento do cliente, vou lá no Google Notícias, digito o segmento lá, acho uma notícia pertinente, pego o link, mando pra ele, li essa notícia, lembrei de você. Acabou. Simples assim. A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender tem uma coisa em comum, a falta de um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda, processos estruturados de venda. Então eu faço o seguinte, se você quiser saber mais sobre esse workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá.